Bom, é a lição 16, eu tirei aleatório e o título é O Teu Cansaço. O cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência, é sinal de mais grave problema, não resulta do trabalho contínuo nem de falta de repouso, mas de um estado de alma doentio, revolta surda sustentada com pessimismo, insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos, má vontade sistemática ante qualquer ação, produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Com urgência, despe esse traje de infelicidade que te asfixia e retoma o controle das tuas aspirações, renovando-te em espírito. Altera o ritmo das tuas atividades e dá-lhes uma nova motivação, que desfaça a onda de indiferença que te envolve. A cada momento, a vida impõe mudanças que facultam o crescimento. Às vezes, por falta de critério, adotas uma que te leva a consequências prejudiciais. Não obstante, esta alteração torna-se providencial, pois que destrói o marasmo que te intoxica lentamente. Toda nova ação produz um estímulo específico, que é nova e tranquiliza o homem, que se empenha com entusiasmo por executá-la. Momento a momento, passo a passo, agindo, sentir-se-ás repousado, disposto, disposta. Faz, deste modo, modificações constantes, pequenas ou grandes, que te projetem para a frente, iniciando na forma de pensar, que se deva tornar mais objetiva e dinâmica, como no modo de agir, com mais sabedoria e também segurança. Enfrenta cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo-te útil na obra de Deus, que te concede limitados recursos para o triunfo ao teu alcance, desde que te libertes desta postura enferma, a que te das o nome de cansaço. Joana de Ângeles. Meus irmãos, é com muita alegria que nós reunimos aqui hoje, principalmente após essa mensagem de Joana de Ângeles, que fala profundamente do nosso dever. Muitas vezes nós estamos, assim, cansados e, às vezes, até questionamos sobre as tarefas que temos, mas quando a gente ouve essas almas nobres que vêm trazer, assim, essa direção do nosso caminho, nós só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aí nesta reencarnação de perto com os ensinamentos espíritas, né? E rogando neste instante, eu convido a todos que vamos unir os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai por esta oportunidade do trabalho na Seara Espírita, Senhor. Mestre Jesus, queremos, Senhor, ser os teus apóstolos neste momento, Senhor, mas, às vezes, nos deparamos com as dificuldades, Senhor, nós ainda somos pequenos, Então, nós rogamos a ti, Senhor, que a tua bondade, que os teus ensinamentos, os ensinamentos que foram trazidos pra nós há mais de dois mil anos, possam cair profundo, Senhor, em nossa alma, como naquele instante, Jesus, caiu profundamente no coração do apóstolo Paulo, do apóstolo Lucas, de Maria de Magdala, de Joana de Cusa, de Pedro, de João de Tiago, mas outro, Senhor, como nós, iria caindo gradativamente. Então, Senhor, neste momento de transição, de dor, ajuda-nos, Senhor, a despertar cada vez mais a nossa consciência, a entender, ó Mestre, na acústica de nossa alma, esse dever maior, esse olhar para o infinito, e esse olhar para a eternidade. Então, Senhor, esteja conosco, neste dia, na nossa reunião, envolvendo-nos todos, e envolvendo aqueles que também são trabalhadores do movimento espírita de Mato Grosso, e que não puderam estar conosco, Senhor, mas que recebam as nossas vibrações. Muito obrigada, Senhor, esteja conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, neste instante, meus amigos, que temos aí agendado uma reunião nossa, achamos importante estarmos conversando sobre o papel do centro espírita neste instante, e as influências espirituais, né? Estamos sujeitos enquanto trabalhadores. então nós sabemos que é muitos desafios que temos encontrado, às vezes programamos algo e não podemos fazer, por dificuldade técnicas, por dificuldades humanas, né? Ainda falando com o nosso amigo Edivaldo Roberto esses dias, ele dizendo para mim que nesse momento ele está também com o Covid-19. e quantos de nós na minha família que todos passamos pela experiência do... atravessamos e aqui estamos novamente, né? Trabalhando. Então, que nós possamos seguir em frente com o nosso propósito, ampliando cada vez mais, né? O nosso olhar e aprendendo cada vez mais, né? Despertando essas sementinhas que tem dentro de nós. então nosso Lacordaire bondosamente está aqui conosco e vai trazer para nós aí a nossa palestra, o nosso bate-papo em torno do assunto programado. Sejam todos bem-vindos então e receba o abraço fraterno de toda a equipe da Federação Espírita de Mato Grosso. Bem, queridos corações amigos, nós iremos fazer um trabalho interativo. Nós estávamos conversando com a nossa querida Denise, a nossa Valéria e a equipe e nós estávamos fazendo alinhamento de coração, uma conversa de alma para alma. E quando a gente pensa assim, a gente pensa primeiro em quem? Em Jesus. Não é verdade? E quem de nós não temos saudade de Jesus? E fica uma pergunta para todos nós. Você sente que você está próximo de Jesus? Ou você sente Jesus próximo de você? É uma pergunta para todos nós. Nós vamos então buscar refletir em torno disso, dessa pergunta. e mais, no livro Paulo e Estevão, depois de um momento de muito desafio, em Éfeso, Saulo, Paulo, estava despedindo de João, porque se ele ficasse na cidade, Áquila e Prisca havia sido aprisionado porque o trabalho que eles estavam desenvolvendo em Éfeso estava tendo um resultado que incomodava todos aqueles que os faleciam. E Paulo disse, olha, eu não posso mais ficar na cidade, porque senão os amigos estarão mais complicados e por minha causa. E naquele momento, mesmo ele machucado, João pediu, fica mais até você se recuperar. Ele foi e disse, não, o trabalho do Cristo é urgente agora. Naquele momento, João emocionadamente abraça Paulo e diz assim, Paulo, tu és feliz porque entendeste o programa de Jesus ao teu respeito. Então, o que que isso mostra para nós? Que todos nós temos um programa de Jesus ao nosso respeito. Então, a pergunta é justamente esta, será que eu já consegui entender qual é o programa de Jesus ao meu respeito? E aí, agora a gente vai buscar entender, a gente pensar junto e sentir a grandeza de Jesus. Nós temos uma percepção muito pálida de quem realmente é Jesus. Para nós termos uma ideia em João, no capítulo oito, reciclo cinquenta e oito, ele diz que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que que significa isso, gente? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem em evolutivo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que é Jesus que recebe das mãos de Deus a terra como a nebulosa e é ele com a sua equipe de arquitetos, de engenheiros, de geneticistas, que veio prepará-la para estar nos recebendo. Imaginemos que essa imagem que nós estamos aqui utilizando, né? Que é um jardim, imaginemos que esse jardim é o psiquismo de Jesus. Imaginemos que o entardecer, o canto dos passos, tudo isso, Jesus é como se fosse aquele geneticista de Deus, assim como nós temos hoje no Mato Grosso a soja transgênica, essa soja com alto índice de produtividade e com uma resistência muito grande à praga, com baixo índice de defensivo. Os geneticistas criaram uma soja? Não. Por entender da genética, trabalharam a soja. Então, Jesus, por entender das leis de Deus, na sua profundidade, como nenhum de nós concebemos, Ele criou esse orbe para nos receber. E que todos aqueles Espíritos, todos, sem exceção, que reencarnaram no seio da coletividade humana, para auxiliar a humanidade na sua evolução, vieram sob a tutela de Jesus. Sócrates, Pitágios, Arquimedes e tantos outros. Então, imaginemos o carinho, a ternura e o cuidado de Jesus com todos nós. E com a casa que nós estamos viajando juntos, chamado Terra. E aí, nós também, buscando para a gente pensar junto e refletir no papel da casa espírita que todos nós morejamos, vejamos quando João registra lá no capítulo 14, nos versículos 15 e 16, né? Se me amais guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que tem outro consolador para que fique eternamente convosco. E nós recebemos este consolador que é a doutrina espírita. Então, vejamos a grandeza também da doutrina espírita. Allan Kardec, numa anotação, que foi depois colocada em obras póstumas, ele coloca durante 15 minutos, uma vez por mês, ele tinha assessoria do Espírito Verdade, que é Jesus. Então, vejamos a doutrina que nós recebemos hoje, que nós estamos vivendo essa oportunidade, quantos que não a possuem. E aí, nós vamos lá no Evangelho, os trabalhadores da última hora, que significa nós, os espíritas. Então, vejamos que isso não é uma história, isso é uma realidade, uma programação divina. se nós formos pegar lá no livro Após a Tempestade, a mensagem em labor e equipe, Joana de Ângeles coloca que nós, na maioria, aqueles que hoje estamos nas hostes doutrinárias da doutrina espírita, viemos sob a tutela amorosa de Francisco de Assis. Então, vejamos o carinho e a programação de Jesus para conosco. E aí, nós perguntamos se Jesus já havia previsto a vinda do Consolador, ele já havia previsto também a criação do Centro Espírita? O que vocês acham? O que vocês acham? parafraseando, ou seja, fazendo uma comparação, Joana de Ângeles no livro SOS Família, ela diz assim, a família, ela é a célula mater da sociedade. Nós podemos dizer que a casa espírita, ela é a célula mater do movimento espírita? O que vocês acham? e a casa espírita são as edificações físicas? Não. Assim como o lar, não são as edificações físicas, é a dinâmica daqueles que ali vivem. Então, nós podemos dizer que nós somos aqueles programados por Jesus para estar trabalhando o movimento espírita? o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles estavam em Neopas, diante daquele procôncio Sérgio Paulo. Sérgio Paulo é aquele benfeitor que o Emmanuel escreve, descreve no livro Paulo e Estevão, que quando Gesiel estava nas galeras e que ele foi acometido de uma enfermidade, ele iria desencarnar. E a enfermidade que ele tinha era contagiosa, então precisava de alguém, algum escravo que fosse mais dócil para cuidar dele, porque logo depois esse escravo também seria contaminado e seria jogado em alto margem. E Gesiel foi o destacado para poder cuidar de Sérgio Paulo. E como descreve o Emmanuel, Gesiel era um profundo amante das mensagens sagradas. E no contato com Sérgio Paulo, ele conseguiu com o seu psiquismo, a sua doação de ectoplasma, curá-lo. E por gratidão ao Sérgio Paulo, que era uma autoridade romana, Gesiel seria jogado em alto margem. Então, ele pede que não, que ele fosse realmente salvo. E ele foi deixado perto de Corinto. E vejamos que depois, olha a programação de Jesus, olha como Jesus trabalha na sua pedagogia ou na sua andragogia. E de repente, Gesiel chega à casa do caminho. em Jerusalém. É o primeiro mártir do cristianismo. Agora, veja que Salmo, ele conheceu Abigail e ele já estava procurando o cunhado, que era Gesiel, e sem perceber, ele já amava Estevão, sem conhecer Estevão, porque ele amava Gesiel. que Abigail falava de Gesiel para ele. Aí nós vamos entendendo como a pedagogia ou a andragogia de Jesus trabalha entrelaçando os nossos corações para o trabalho do amor e da fraternidade. o fato é que em Neopathos, quando Barnabé, na sua primeira missão, junto com Paulo, com Salmo, que ali até era o Salmo, houve um grande sucesso na cidade e ele é convocado pelo procôncio que tirou as enfermidades. E naquele momento, Salmo recorda do diálogo dele com Pedro, falando sobre Gesiel, a troca do nome para Estevão e ele lembrou e sem que ele viesse entrar nos detalhes, tanto ele quanto Barnabé, com a ajuda de Estevão, no mundo espiritual, passou a ser o tutor de Saulo, de Paulo. E naquele momento, Sérgio Paulo é curado. E aí ele pergunta a Paulo, a serviço de quem vocês estão, do mestre Jesus. E ele pergunta, como eu posso saber o que esse mestre fez? E ele foi e disse, é Salmo que coloca Paulo, né? Jesus, ele fundou a igreja da verdade e do amor, que é uma instituição invisível e que acolhe todos os corações. Todos, você, eu, todos nós, nos convidando a materializar a sua mensagem junto aos corações, necessidade do que todos somos, são as falas de Paulo. Então, neste momento, em que nós estamos refletindo, nós que aqui estamos albergados no mato poço, e que sabemos que o nosso compromisso não é com espaço físico, é com os corações que aqui vivem. Muitos de nós viemos de outras paragens, mas essa ponte aérea do evangelho e da vida, num dado momento, vem nos albergar dessa instituição de amor chamada Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, Movimento Espírita do Estado de Mato Grosso, porque a filiação somos todos nós. E aí, então, agora nós nos perguntamos, e qual que é realmente o papel da doutrina Espírita? Isso nós sabemos, que é viver o evangelho de Jesus em Espírito e verdade, com base nas obras kardetianas, e as obras sérias subsidiárias. Agora, como viver esse momento? Como viver a doutrina Espírita? Eu me recordo, estava junto com o seu praeiro, nós fomos visitar um companheiro que estava com câncer, Gilvan Frey, o poeta aqui do Mato do Nosso. junto ali, chegou um outro companheiro, seu praeiro era maçom e muito discreto, e dizendo, praeiro, eu agora estou maçom e tal, e foi falando uma série de vantagens e que os companheiros iriam ajudá-lo em alguma coisa de ICMS, foi nesse sentido. e na saída, seu praeiro, generosamente, foi, disse pra mim, eu vi que você estava prestando atenção na fala do companheiro, é um companheiro equivocado. E seu praeiro disse algo que eu gravei de forma muito profunda, ele diz assim, como toda instituição de homens e de mulheres, existem aqueles que entram para dar, e às vezes existem aqueles que entram para tirar, esse é um daqueles equivocados, porque assim como Lyons, Rotary, maçonaria, movimento espírita, isso é pra ele foi falando, nós vamos encontrar os corações mais diversos, mas nem todos entenderam a proposta de Jesus. E aí eu me recortei do que João falou pra Paulo. Então esse é o nosso momento, gente, o momento dessa pandemia, que visita desde o barraquinho ao primeiro ministro da Inglaterra, aos banqueiros, que vem justamente mostrar que independe da nossa condição social, da sua conta bancária, mostrando pra nós a nossa vulnerabilidade, que somos seres humanos e não seres humanos. E aí nós perguntamos se o papel da doutrina espírita é viver o evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, onde? primeiro na cústia da nossa alma, mas qual é o papel da casa espírita? E aí nós vamos buscar um exemplo bem prático. A coisa de começo do mês passado, nós fomos no Centro Espírita Cuiabá, que voltou fazer as reuniões no domingo híbrida, e quando nós terminamos a palestra, quando descemos, acercou-se de nós uma senhora com dois filhos, adultos, e ela foi e disse, eu amo essa casa, eu amo essa casa. Há dois anos nós frequentamos aqui, eu, meus filhos e meu esposo frequentavam. e ela foi e disse assim, fazem hoje vinte e cinco dias que meu esposo disse que mais ou menos uma semana antes no evangelho do lar, ele foi e disse, eu estou sentindo que tem alguma coisa diferente e parece-me que eu estou, parece-me despedindo de vocês, mas se é isso mesmo, eu quero pedir duas coisas, não deixem de ir à casa espírita e não deixem também de fazer o evangelho do lar. E ela foi e disse, nem eu, nem ninguém se dava conta e logo depois, naquele mesmo final de semana, depois de estar fazendo os expedientes protocolares do hospital, era a última vez que eu ouvia quando saiu em cima já daquela maca com dificuldade de respirar. e depois quinze dias daquelas notícias difíceis sem poder vê-lo, sem ter notícia, e depois receber um telefonema dizendo você é fulana de tal, sim, você que é responsável pelo oficínio, venha reconhecer o corpo dele. ele foi a óbito. Naquele momento, eu e meus dois filhos, e mostrou para os dois filhos, nós sentamos e olhamos. E meu filho recordou, mãe, a senhora lembra daquela palestra do fulano que disse que a morte não existe enquanto o fim como nascimento não é o começo. A senhora lembra o exemplo que ele deu? Que o corpo é como se fosse um casulo e que a borboleta deixa o casulo para ganhar o jardim além do horizonte. e ela disse aquilo foi a nossa consolação. Eu amo essa casa espírita. E quando nós, eu e meus dois filhos estavam lá para reconhecer o corpo do meu marido, 35 anos de convivência, uma pessoa que a gente tem muito dele e ele levando muito da gente com ele. O desespero daquelas pessoas que ali estavam e quando nós adentramos vários portos. Eu e meu filho pedimos o responsável se nós podíamos fazer uma oração. E naquele momento nós lembramos desta casa da proteção que nós encontramos e também pedindo pelo esposo. E quando nós saímos vimos que a dor era comum para todos nós com uma diferença. Nessa casa espírita nos ensinou a não entrar em desespero porque nos apresentou Jesus presente. Jesus proteção, Jesus amparo. Eu amo essa casa. Eu fiquei emocionado ela também naquele momento chorando e ela dizendo estou chorando porque a gente sente falta. Um sofá que você muda de lugar sessente imagina 35 anos de convivência. Mas essa casa me ensinou a ter esperança e serenidade diante dessas situações. Nós não somos os outros e não há regime de exceção. Olha que interessante. Então a pergunta é justamente essa. qual é o papel da casa espírita? Vamos ouvir vocês. O que vocês acham, gente? Cássia, o que você acha? Qual é o papel da casa espírita? A história, eu acho que o consolo através do conhecimento das verdades divinas trazidas, relembradas por Kardec, trazidas por Jesus e relembradas por Kardec, de que aqui é um período de passagem que nós temos e essa convicção que a gente tem de que a vida não acaba com o corpo físico é que traz esse maior consolo para a gente que apesar da saudade, apesar da falta que a gente sente dos entes queridos, essa certeza de que não acaba, de que a gente tem a possibilidade de se reencontrar um dia com fortes corações nesse momento. Verdade, gratidão, muito bom, isso mesmo. Quem mais, gente? A Cássia falou do consolo, isso é muito importante, não é? Então, esse é conchego de Jesus conosco, não é verdade? Quem mais, gente? Quem mais gostar de colocar? O Wagner, qual que é o papel da Casa Espírita? Quem está falando? É o Zé Carlos. Zé Carlos, depois eu peço para o Wagner, fala. Esclarecer e consolar, né? Esclarecer e consolar, muito bem. E qual que seria o esclarecimento? O que foi dito aí, realmente, é que nós somos espíritos imortais, né? Somos espíritos imortais e destinados à perfeição, né? Que a nossa fatalidade é nosso ser perfeito, né? Nos encontrar com Deus. Interessante, isso mesmo. Aproximar com Deus, né? E você, Wagner? Então, a Casa Espírita, ela é um farol que nos permite essa aproximação com o Cristo. Nos permite o fortalecimento a fim de cumprirmos com as nossas responsabilidades de autoiluminação. Então, a Casa Espírita, ela nos abre inúmeras oportunidades para o fortalecimento do Cristo em nós. Verdade, gratidão, Wagner, gratidão, Ricardo, isso mesmo. Quem mais, gente? Diana? Casa Espírita, como o Wagner falou, eu vejo como direção para a luz, para onde a gente sabe que tem o consolo, que tem o amparo, o esclarecimento, que no momento que a gente às vezes chega lá esmurecida, a gente é tomada por uma força que depois nós nos tornamos às vezes amparo no caminho do nosso irmão. Então, é uma direção do estar em comunidade mesmo, como Jesus ensinou, de estarmos ali um para o outro mesmo. Primeiramente por nós e como ele ensinou mesmo, na direção do outro. é verdade, gratidão, Diana. Então, gente, vejamos como é importante a gente ver a programação espiritual. A Federação Espírita Brasileira vem de 1883. Antes da programação do Brasil surgiu a Federação Espírita Brasileira. com este papel, porque no mundo espiritual, vejamos, já estava inscrito essa proposta, orientada e coordenada por Ismael. Então, vejamos se esses companheiros que estavam, inclusive, dentre eles, doutor Bezerra, com esse compromisso de trazer a Federação Espírita Brasileira. que é também o papel das federativas estaduais, que é um trabalho de unificação. Assim como a Federação Espírita Brasileira, hoje, através do CFN, Conselho Federativo Nacional, que reúne todas as federativas, muitas propostas nascentes na Casa Espírita, como a própria Federação Espírita de Mato Grosso, já teve oportunidade de socializar algumas experiências, que hoje vêm sendo utilizadas, inclusive, em nível nacional. Vejamos agora esse sincronismo e essa importância que tem. E essa programação nossa de estarmos participando deste momento histórico da humanidade como dirigente, como trabalhador da Casa Espírita. Aí a gente passa a ter uma ideia agora global da programação de Jesus. Então, a Casa Espírita, ela tem este papel de orientar consolando, consolar orientando, e essa é a proposta da Doutrina Espírita. e como o nosso Jacare também colocou os demais, né? Nós podemos dizer que a Casa Espírita, ela é um laboratório moral? Sim. Podemos? Sim, com certeza. Posso. Não é? Por quê? Se Deus não cria ninguém coitadinho, nem incapaz, ele errou em colocar aquela pessoa que nasceu numa condição socioeconômica ou sociocultural de mais dificuldade. Ele errou? Não. Então, qual que é o papel da Casa Espírita? Quando adentra a nossa Casa Espírita, uma pessoa nessas condições. Então, vejamos a importância que tem quando você acolhe essa criatura e a faz com que ela se sinta um Espírito imortal, como os acaso colocou e que ela está nesse momento num processo como um diamante na mão do lapidário. Como Allan Kardec coloca em A Gênesis, que é a vida em sociedade, é a pedra de toque do Espírito. A pedra de toque é aquela que desbasta o diamante. Então, olha o papel da Casa Espírita. Agora, a Casa Espírita, todas essas casas que nós hoje estamos morejando, ela tem uma programação espiritual? Tem? Tem. Quem são os responsáveis? Como Paulo disse lá para Sérgio Paulo, que Jesus criou a religião do amor e da verdade numa igreja invisível, nos convidando a materializar através do trabalho do bem, do bom e do belo para conosco, para com as criaturas. Então, eu pergunto, você tem uma missão dada por Deus? Aqui está o resultado da sua busca. A minha amiga já falou aqui, a do Google. Ela já está fazendo a minha busca aqui. Então, eu pergunto, olha, nós temos este compromisso, nós temos essa missão conosco. E você sabe qual que é a sua? Estamos em contato com ela? Aí vamos mais ainda, né? E aquela casa espírita? Então, nós vamos ver a proteção espiritual. A casa espírita, conforme nos coloca o espírito André Luiz, ela tem um caráter de família, tem um aspecto família. Mas é a família, não é a família consanguínea, é um reencontro de almas. Almas que nós somos convidadas nos ombriar para que possamos superar superar as nossas arestas. Vamos com profundos conflitos que trazemos conosco nas áreas mais diversas. Na área da sexualidade atormentada, na área da maledicência, na área da inveja, na área do abandono, da menosvalia. E aí nós vamos encontrar o momento em que nós, quando agimos de forma equilibrada e feliz, nós nos ombriamos para voltar para a nossa família consanguínea, aurindo forças da casa espírita e administrar melhor os nossos conflitos. Porque o trabalho do bem não tira de nós as nossas perturbações tira nos dar força para que possamos administrá-los. Então, nós vamos perceber, conforme nos disse o homenho de Miranda, numa mensagem que se intitula Responsabilidade Mediúnica, ele diz um grupo sério. Então, se tem um grupo certo, tem também grupo não sério. Agora, o que faz o grupo? Nós lembramos do céu para ele. O que eles criam para dar, o que eles criam para tirar. E aí, nós lembramos também de Jesus, dar de graça, porque de graça recebeste. E o dar de graça, muitas vezes, não é cobrança financeira. Muitas vezes, nós, por dificuldades de lidarmos conosco mesmo, nós, sem percebermos, utilizamos da casa espírita, levamos os nossos conflitos e criamos dificuldades, enquanto nós somos convidados a auxiliar em coercionar as dificuldades. Nós temos encontros e reencontros na casa espírita. Há determinados companheiros que são aqueles que tivemos comprometimentos nas áreas mais diversas, principalmente na área da família, da sexualidade, e, por muitas vezes, não temos a vigilância devida e necessária, nós, às vezes, ouvimos de muitos de não encontrar em alma gêmea, enquanto, às vezes, a gente percebe que são almas algemadas. Nas várias situações, onde, muitas vezes, nós fazemos cornúrio com esse ou aquele companheiro em pau do outro, muitas vezes, desarticulando o trabalho, então, a casa espírita, ela não é diferente da família, onde nós temos nossos momentos também de desafios e tormentas. Mas a importância que tem de nós estarmos buscando superar, porque todos trazemos tormentas, um entrando ou um saindo. Qual que é o nosso convite? Para sair. A casa espírita também tem o papel de um hospital. mas não é um hospital para curar corpos, como colocou Jesus. Não vem colocar remédio novo e poupar velho. É um hospital nos ajudando a fazer esse resgate desse cosmo moral, para que nós possamos nos umbriar nessa busca da superação. e às vezes nós perguntamos como às vezes nós ouvimos e a casa espírita que não tem reunião mediúnica, ela deixa de ser atendida? O que vocês acham? não, eu penso que não. Isso, a Diana pensa que não, quem mais pensa assim? Não. Andréia, pode falar. claro que ela vai ser atendida, porque o que vale é a intenção dos participantes que estão ali em busca de se estruturarem para serem também colaboradores no trabalho de Jesus. Então, nós somos aprendizes. A maioria das casas espírita começa sem mediúnica, depois com o tempo, com o estudo, passa a ter a mediúnica. Assim foi na minha experiência no lado de amor, está sendo. verdade. Então, a gente vai perceber quando Jesus diz que o pai não coloca fardo pesado em hombros frágeis. Nós podemos dizer também que a casa espírita é assim? Nenhuma casa espírita vai enfrentar uma situação que ela não dê conta também, os dirigentes de auxiliá-la? O que vocês acham? Então, são da mesma forma, porque quando nós passamos por situações pessoais, nós também temos as situações coletivas. Busquemos o exemplo prático. No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Manoel Filomeno de Miranda, ele narra, a gente recebamos o trabalho que tem a espiritualidade e o cuidado que tem conosco e com a casa espírita. Lá, ele narra o Filomeno de Miranda, o caso de uma jovem que está grávida de um anicéfalo, o feto não tem cérebro, ou tem parcialmente o cérebro comprometido, o que normalmente faz somente até às vezes no oitavo mês ou quando nasce não sobrevive. E ele então conta que esta jovem foi orientada pelo médico de fazer o aborto. Mas dentro dela, ela estava em dúvida e estava insegura. E desabafando com uma colega que era espírita, uma amiga, ela disse, não, antes de você fazer isso, vamos à casa espírita. E quando chegou lá, desde a recepção fraterna, o diálogo fraterno, a pessoa que conversou com ela, dizendo, olha, você já sabe que se ele sobreviver, vai ser muito pouco, depois ele vem a falecer, por que fazer o aborto? Dê oportunidade, é uma alma que dê de reencontro, é um momento também de desafios para você, e foi, deu toda a orientação espírita. E Filomeno de Miranda, ele mostra, que naquela mesma noite, no mundo espiritual, foi atendido aquela jovem e aquele espírito que estava ali, já como anicéfalo, e que ele mostra que os bons espíritos trabalharam antecipadamente, desde a jovem que iria recebê-la, lá na recepção fraterna da casa espírita, aquele que iria fazer o diálogo com a senhora que fez o diálogo, a amiga, eles buscaram uma rede de amizade, alguém que poderia psiquicamente ajudá-la. e ele descreve depois, desdobrado no mundo espiritual, o que que estava ali estabelecido. Aquela jovem que agora estava grávida de um anicéfalo, na verdade, ela estava recebendo agora, no seu seio, o ex-amante, que, em encarnação anterior, ela estava num conúio sexual, e quando o esposo chega, o amante jovem e ágil, hábil, vem assassinar o esposo. E depois, quando ele estava sendo levado para o julgamento, no descuido do guarda, ele pega a arma e ele suicida. e o esposo agora estava no mundo espiritual, tentando uma vingança, porque ele estava incentivando a fazer o aborto, para que ele pudesse recordar para ela as matrizes de culpa e ele iria levá-la ao suicídio. E naquela noite, no mundo espiritual, a equipe responsável pelo atendimento mediúnico, embora a casa espírita não tinha um grupo mediúnico, o Espírito foi esclarecido e tudo foi se encaminhar. Então, vejamos a importância que tem de nós estarmos trabalhando a casa espírita, porque a casa espírita somos nós. e Joana Dias diz assim, remédio que se põe na ferida do próximo é medicação que se coloca na própria alma. Quanto de nós, aqueles que estamos tendo abençoado oportunidade do diálogo fraterno, já acolhemos alguém com uma problemática semelhante à nossa. Mas depois saímos dali com outras diretrizes. eu me recordo que eu venho do movimento espírita desde os 13 anos, meu pai já era espírita, mas que eu me envolvi mesmo aos 13 anos. Um companheiro que era dirigente da reunião mediúnica. E um espírito, ele até um pouco, vinte e poucos anos, o espírito foi e disse para ele, você acha que eu não te conheço? No momento do diálogo, mediúnico. E foi e disse uma série de questões sobre ele. E ele foi e disse, olha, se você me conhece, eu fico muito grato, porque você sabe as tormentas em que eu vivo intimamente, mas com uma certeza que eu sou um filho de Deus, um espírito imortal, e que hoje eu estou me esforçando para me tornar uma pessoa melhor, e por isso que eu te chamo de irmão, não porque eu sou melhor do que você. E naquele momento o espírito começou a chorar, e ele foi e disse, olha, essa sua convicção me tocou profundamente, machucado, porque hoje toda aquela dificuldade que você teve de ordem familiar, fui eu aproveitando a sintonia com a tua esposa, e eu lhe fiz. Era minha última tentativa. E um momento antes da reunião, conversando conosco e com outros companheiros, ele disse, olha, eu estou com meu coração profundamente machucado. E ele regaçou a manga e mostrou as machucaduras que a esposa havia feito, ele no intuito de contê-la, mas mesmo assim eu vim para a reunião, mas lá dentro de mim estou muito machucado. e ele não se deu conta que naquela noite o seu testemunho estaria servindo muito mais do que um discurso. Então vejamos o que que é a casa espírita e o nosso compromisso com a casa espírita. primeiro para conosco. Porque aí eu faço uma pergunta, é a casa espírita que precisa de nós ou nós que precisamos da casa espírita? O que vocês acham? Nós que precisamos, com certeza. É onde a gente, como se diz assim, aprende a lidar conosco mesmo para depois desenvolver todo esse amor com o outro. É verdade. É verdade. E no trabalho da promoção social espírita? Quanto de nós já nos pegamos em situações ou de carências semelhantes ou muitas vezes em momentos de muitos desafios? não é verdade? Porque a promoção não está só em você oferecer o sacolão. Quantas vezes você pegou algum caso que você desacreditava e de repente você vê que naquele bloco moral surge aquele trabalhador da casa espírita? Nós temos exemplos vivos disso. Nós temos todas as casas, tem alguns, não é? Nós participamos também da Fundação Espírita Rachel Stengruber. Ali tem vários casos. Companheiros que inclusive falam assim, olha, não tem jeito, vamos desistir. Mas felizmente outro não vamos persistir. Então a gente vai entendendo a importância que tem saber que você é a casa espírita. Você é o movimento espírita. E para que a gente possa encerrar nossa fala e depois abrir perguntas que se soubermos a trocar de ideia junto, responder, nós vamos buscar agora aquele que vivenciou para nós o papel do verdadeiro cristão aqui no Mato Grosso. Nosso afro, ele psicografou uma mensagem do seu cordeiro, que foi o secretário da federação, que hoje é nossa Antônia, nossa Eleusa, ocupa muito bem esse espaço e ele diz que de várias reuniões que nós temos no mundo espiritual, mas no Mato Grosso houve uma reunião em que todos nós, enquanto trabalhadores, somos levados periodicamente para recebermos as orientações específicas para as nossas atividades. E nesta reunião estava presente Francisca Faverone. Francisca Faverone é uma daquelas que conviveu com Clara de Assis. E ela é intermediária de Ismael para o Mato Grosso. Aí a gente vai entendendo o sincronismo do trabalho. Estava presente nessa reunião Dom José Antônio dos Reis. Quem depois olhar essa biografia deste homem, ali você vai encontrar realmente o verdadeiro cristão. É o primeiro bispo de Guiapá. Mas nós temos uma ideia, ele tinha fenômeno de cura. Quando houve, se não me engano, a cripa espanhola, todas as autoridades saíram da cidade, menos ele. E as casas em que ele adentrava, as pessoas se curavam. É o nosso irmão Antônio. Porque se o praírio nos contando, ele foi chamado Dom José Antônio dos Reis, ele falou assim, não, meu irmão. Simplesmente Antônio, irmão Antônio. Ele é o dirigente espiritual do Mato Grosso. Estava presente o seu praírio, que é o dirigente espiritual da nossa federação. Mas estava também presente o nosso querido José Roberto como sendo responsável para estar auxiliando o movimento espírita do Mato Grosso no cultivo da afetividade. Aqueles de nós que não conhecemos, José Roberto, Aquela região do norte, desde Juína, né? Toda aquela região lá pra cima, José Roberto fazia as atividades. Ele trabalhava nas prefeituras, ele tinha o cuidado de tirar uma parte do dinheiro dele, comprava lote e registrava no cartório para a futura casa espírita. Nós tivemos no Tocantins, ao término de uma palestra, e quando nós estávamos ali, uma companheira foi e disse, olha, estamos vendo aqui, muito feliz, acompanhando, salvo eu e o nosso de Heber, um espírito que ele teve conosco aqui durante o ano, ele fez uma diferença grande, José Roberto. Então, esse é o companheiro que hoje está no mundo espiritual trabalhando. Agora, a gente pergunta, por que seu praeiro é o dirigente espiritual? Por causa da fundação? Não. Porque se a geração espírita brasileira antes da programação já foi criada? Então, todos nós já estamos nessa programação há muito tempo. Qual que é a diferença? Ele só reencarnou e desencarnou, mas continuou dirigente. Então, vamos entendendo essa programação espiritual. E seu praeiro, em uma das mensagens, ele disse o seguinte, certa vez, até onde ainda não tem feiente casa espírita, já existem casas espírita no mundo espiritual e afente também. Então, olha a programação de Jesus, gente. Então, tem alguém aqui que está por acaso? És feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus ao teu respeito. podemos dizer o mesmo também conosco. Então, numa mensagem que seu praeiro coloca, liderança espírita, ele diz assim, meus filhos, a liderança espírita nos dias atuais pede o conclável das profundas virtudes em nossa conduta. O líder espírita está sendo convidado ao testemunho pelo exemplo retificador e condutor das almas que chegam para conhecer a lítima fraternidade do Cristo por meio dos nossos centros espíritas. Olha a importância. Então, os espíritos estão chegando para conhecer a mensagem de Jesus na casa espírita. os desafios para a condução do lecado deixado por Allan Kardec a todos nós não é apenas uma aquisição do conhecimento, mas principalmente da profunda vivência da harmonia entre aqueles que se dedicam a divulgar os seus postulados. Se nós vamos perguntar aqui, você lembra a primeira vez que você chegou na casa espírita? Quem foi que te acolheu? Quem foi? Chile, quem te acolheu? Chega. Abre o seu microfone, por favor. Então, Lacordaire. Irmão, Lacerda, quem te acolheu? sacerdos, quem te acolheu? Foi Jesus, com certeza, né? Isso, através de quem? E meu anjo da guarda, junto com meu pai, ele abriu uma casa espírita no sítio onde a gente tinha lá, lá em São Paulo, perto de era uma matulha, era uma matulha e ele fez ali um lugar aonde tinha as reuniões espíritas e a gente desde criança ia lá, né? Quando você estava falando como a gente vai para o centro, né? É assim, os benfeitores espirituais, a equipe espiritual nos acolhe muito, né? E a gente se sente, assim, tão feliz por conhecer essa doutrina, né? Que abatenta tanto a nossa alma e que dá tanto esse suporte na sustentação da nossa vida, né? Familiar com tudo, assim, a gente não tem palavras para agradecer a Deus essa oportunidade dessa existência ser espírita, né? conhecendo o evangelho de Jesus nessa visão, assim, muito grata, sempre falo longe da guarda que eu dou muito trabalho para ele, né? Porque, às vezes, a gente tem as nossas dificuldades e a gente pede muito auxílio, né? Desde a equipe espiritual, junto com a equipe espiritual do nosso lar, junto com a Casa Espírita, com a Federativa, junto com vocês, né? Eu estava aqui pensando, quando você estava falando, de como nós somos, a parte espiritual é tão grande para nos auxiliar, né? Porque a gente é um tanto bem feitor em nosso favor, né? E, assim, trabalhar as nossas dificuldades que a gente traz do passado é bem trabalhoso, mas também não é possível, não. Junto aí do conhecimento, com a equipe que a gente tem, junto com esse esforço, com essas pessoas amorosas em nossa volta, a gente vai, né? E sempre muito feliz, quando eu tenho oportunidade de participar, junto com vocês também, a gente tem bastante conhecimento, nos abastece e ajuda a gente na nossa Casa Espírita, assim, fortalece tanto que a gente fala, nossa, que bom que eu estou lá, né? que bom que Jesus me deu essa oportunidade, é uma alegria a gente saber que nós temos esse compromisso, né? Ele é satisfatório pra gente, assim, a gente não sabe nem como falar, né? Tem palavra, é gratidão a Deus mesmo por essa oportunidade. É verdade, porque gratidão, então veja como que é interessante, gente, então ninguém tá jogado, né? O irmão diz assim, nenhum aperto de mão é por acaso. Então, todos nós temos um papel muito importante dentro do Mato Grosso Espírita. Nós somos o Mato Grosso Espírita. E todas as atividades, elas estão ligadas em prol da difusão do Evangelho. Olha o que que o seu praeiro coloca, as tarefas administrativas e doutrinárias devem ser levadas em conta na sua profunda acepção como ferramentas para o entrelaçar dos corações que de júbilo pelo trabalho do bem se reencontram na verdadeira fraternidade da lítima caridade na fé renovadora. Então, tanto aquele que está na tesouraria, aquele que está lá fazendo as partes administrativas, todos nós somos muito importantes no trabalho da difusão doutrinária, a partir de nós mesmo. Ele diz assim, onde mais podemos encontrar a paz que o mundo não pode ofertar se não o amparo do aprisco de Jesus na convivência espírita cristã? O que que aquela companheira falou? Eu amo essa casa. Eu amo essa casa. O que que ela estava amando? As paredes? Os bancos? Confortável ou não? Não. Aquela casa, ela é produto do psiquismo de quantas almas morejaram ali. No caso dessa companheira, que era o Centro Espírita Cuiabá, ali tem seu paeiro, ali tem o seu Rodomaldo, ali tem seu Miralha, desde Levangeli, aquele que desde a fundação. Vejando, o fundador do Centro Espírita Cuiabá, Levangeli, ele comprou o imóvel e ele colocou como se ele tivesse vendido, porque os familiares dele quiseram tomar a instituição, mas não tinha como. Porque ele fez tão bem, porque, veja, ele já sabia que iria enfrentar dificuldades, não conseguiram por isso. Então, nós vamos percebendo o quanto que nós hoje estamos desfrutando dessas almas queridas que nos antecederam e que nos deram oportunidade para a gente voltar. E se eu para ele dizer assim, o mundo promove a competição, o despaltério, a luta insana, e o ser humano está cansado, cheio de enfado diante das questões do mundo. Então, vejamos a importância que tem o papel da casa espírita. E cada casa espírita tem sua característica, como cada família. Então, a gente não precisa ficar comparando com ninguém, porque todos nós temos um papel junto a Jesus. Certa feita, numa conversa informal, o Espírito Honório, através do nosso criado afro, contou um caos que foi muito interessante, ele disse que o companheiro, o apóstolo Paulo, estava pedindo para que ele pudesse substituí-lo numa atividade, e o companheiro foi acanhadamente e disse para o Paulo assim, mas será que eu estou à altura? Diz que Paulo, abraçando o companheiro, ele disse, se você continuar com a sua sinceridade de propósitos e a sua boa vontade, Jesus tem escada. Olha, Jesus tem escada, então, ninguém está alheio ao trabalho, tão importante, não é? Ele diz assim, olha, quando busca o aconchego do centro espírita, o ser humano necessita ver, ouvir e presenciar a água da vida eterna por meio dos nossos exemplos. O nosso exemplo não é exemplo de perfeição, não, é um de esforço, por isso que Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que a pessoa emprega em dominar suas más inclinações eu me desentendi com o companheiro eu reconheço depois eu chego o Valéria eu quero que você me perdoa porque olha, eu percebi que realmente eu excedi e realmente olha, eu quero a sua compreensão e que a gente prossiga junto, mas nunca abandonar o trabalho, o seu praeiro dizia assim, haja o que houver, nunca abandone o trabalho, porque se trabalhando está difícil, imagina se a gente abandonar o trabalho, certa vez, na reunião mediúnica, o seu praeiro, que era coordenador, dialogador, e manifestou um espírito e que ele havia desencarnado há alguns anos e ele disse ao senhor praeiro, eu quero lhe dizer o quanto me doeu no mundo espiritual eu ter abandonado o trabalho da casa espírita, porque eu busquei as facilidades que o mundo me ofereceu e fugi do anonimato, do trabalho de raiz, do trabalho da casa espírita, eu busquei o aplauso do mundo e não percebia que era a dor da minha alma. E o companheiro que se praeiro depois foi nos dizer, conviveu junto com ele. Então, veja a importância que tem de nós estarmos vivenciando esse momento. E seu praeiro diz assim, é deveras urgente que saibamos movimentar os recursos próprios da humildade, da compreensão, do perdão, para não dificultarmos a propagação da boa nova espírita, onde nos corações dos que chegam, porque se o mundo está oferecendo combate, nós oferecemos a paz. Se o mundo está oferecendo a competição, nós oferecemos a simplicidade e esquecimento de nós mesmos, para que a obra cresça em abundância. Quem está falando isso, gente? Quem fez? Se o para erudeu este exemplo, em Cássia, a casa dele foi apedrejada. As pessoas, se ele via numa calçada, as pessoas saíam porque ele era espírita. Então, ele está falando de algo que ele fez. Aí, ele diz assim, apaguemos de nós a necessidade de projeção de nomes e de posições dos centros espíritas. olha como isso que é importante. Que é o trabalho de João Batista. Para que ele cresça, é preciso que eu diminua. Saibamos reconhecer que Jesus não precisa de mãos fechadas, cerradas, de forma de luta, mas de mãos abertas, capazes de ofertar o pão da alma e a água do amor. Olha, o pão da alma e a água do amor. Aí, agora, ele fecha a mensagem, olha como, líder espírita é o que aprendeu a servir. O que que Jesus disse? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí, ele recordando ainda, seu praeiro, nas instituições de homens e mulheres, tem aqueles que entram para dar, tem aqueles que entram para atirar. então, ele diz, o líder espírita é o que aprendeu a dialogar. Líder espírita é o que aprendeu a conciliar. E se hoje estamos tendo a dádiva de estarmos em nome do Cristo, oferecendo a palavra, o consolo, o ensinamento, temos a coragem de oferecer também a nossa renúncia e o nosso sacrifício de sermos os primeiros a colocar Jesus em nossos atos. Paz nos corações. Espiritismo é amor sendo praticado do irmão sempre pra ele. Olha o carinho dele e a ternura dele. Uma mensagem psicofônica na reunião da federação dia 27 de 2 de 2012 pelo nosso querido Áfrio. Então, gente, aqui nós colocamos aí se alguém tem alguma pergunta, alguma questão pra que a gente possa, em conjunto, estar respondendo. Tô perguntando os encarnados, viu, gente? E aos que não estão dormindo. E aí, gente, alguma questão? tá todo mundo feliz, é reflexivo, Mila Cordero. É verdade, a presença é amorosa. Eu não tenho pergunta, mas eu tenho aqui já, assim, a reflexão de que foi uma injeção de tão bom ânimo em nossos corações que eu tô me sentindo, assim, muito feliz, muito agradecida mesmo por essas palavras que você trouxe, porque trouxe muita serenidade, muita boa vontade de buscar mais ainda, ser melhor a cada dia e me colocar com mais disposição no trabalho, na Casa Espírita, na Federação, onde eu estou sendo convidada. Que idade, né? A presença amorosa do seu pai, do irmão Antônio é conosco, né? Nos envolvendo a todos, né? realmente é esse momento de tanta dor e sofrimento, a pandemia, né? Vejamos lá no Afeganistão, gente, o que que tá acontecendo? Então, a mensagem do seu praeiro e o papel da doutrina espírita é de grande relevância, então, é o momento da gente não ter falsa modéstia, né? É saber que nós estamos realmente ajudando a virar a página do mundo de inspiração em povo para mundo de regeneração, né? Nós estamos vivendo o momento da madrugada dia, para esse mundo de regeneração, então, requer de nós, assim, muito cuidado, muita oração, porque qual que é a diferença nossa daquelas mulheres lá no Afeganistão, uma mulher que tava ali só porque não tinha aquele pano tampando o rosto, ela foi assassinada, não são almas como nossas almas, e quando realmente nós refletimos em torno dessa mensagem espírita, quando Kardec diz assim, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, porque a grande proposta da doutrina espírita é propagar esses postulados com base na vence e nas virtudes, né? Então, quando esses postulados de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a comunicação com os Espíritos, quando isso se tornar um pensamento comum, é a nova era. Você quer ver uma coisa, lá, Cordé? Nós, aqui, a nossa realidade em Cláudia, nunca nós tivemos tão desfalcados de trabalho como hoje. E nós estamos tentando, né, Sônia, voltar e se planejando. Graças a Deus existe o Asamor Serrão pertinho pertinho de nós que vão nos auxiliar quando a gente voltar com as palestras, porque nós é um desafio gigante. E o que eu sempre me lembro, a gente é frequentadores da casa pra fazer um evangelho no ar. e daí eu me lembro que certa vez a Luísa falou pra mim, assim, que nós somos bravantes, mas, olha, é a marcha dada, viu? Porque é desafiador. É verdade, Fabiano. Nós estamos cada um no seu cantinho com o seu dívida de compromisso. Joana diz assim, mas as tantas coisas... Não pode falar, na cordeira. Joana diz assim, floresçam onde Deus lhe colocou, né? E é verdade, então, nós estamos vivendo esse momento, nós nos ouvirmos, né? O Mato Grosso ainda tem muito por nós fazermos, né? Então, essas perguntas, palestras, é muito importante pra você ter uma ideia, nós tivemos uma notícia que um centro espírita, veja lá, do Canadá, tava precisando de ajuda e chegou até a direção da nossa federativa, hoje o Mato Grosso tá ajudando com o palestrante lá, e a Casa Espírita ia fechar, em vez de fechar, ampliou muito mais, porque com o link através da internet, um ajudando o outro. Então, quando a gente tá com o coração aberto, como o seu paeiro coloca, a ajuda vem de forma muito ampla e incessante, né? Muito bom. Lá, Corder, eu quero dizer, pedir um favor pra vocês, que de vez em quando façam isso conosco, porque como a Fabiane falou aí, a gente ganha mais ânimo, mais força, pra não desanimar, estar sempre no trabalho, essa reunião, ouvir vocês, esse momento, é muito bom pra nós, que fique um pouco mais distante, assim, a gente ganha, assim, uma energia tão boa, pra que a gente nunca desista, por mais difícil que seja, mas que a gente esteja no trabalho, isso ajuda tanto a gente, dá um ânimo muito grande pra nós, a gente se sente que a gente pode contar com vocês. muito bom, então foi justamente, né, muito bom, então nossa Luísa, nossa Maré, toda a equipe tava pensando justamente como a gente poderia tá fazendo esse alinhamento, né, e é verdade, a gente tá junto aí, nessa oportunidade do trabalho. E sabe o que que a gente pode fazer, igual o companheiro lá, eu li o nome dele na audição de mundo, convidar pessoas da nossa Casa Espírita pra estar participando junto, pra somar conosco, né, e poder, assim, criar esse vínculo, né, de afetividade, de união, saber que estamos juntos, né, eu acho a ideia muito legal, e a gente vai fazer isso, se Deus quiser, nós vamos aumentar esse número de pessoas que estão participando desses momentos, né, que não é só o presidente, nem só o coordenador geral diferente, né, que todos podem estar aqui, todos os trabalhadores da Casa Espírita podem participar desse momento, né, dá bastante, pra ver se a gente consegue mais números de pessoas pra dar essa direção tão boa que nos ajuda tanto, né. É verdade, muito bom, que bom ouvir vocês. você falava sobre todas as suas reflexões e eu fiquei assim, pensando aqui, na verdade, o trabalho da Casa Espírita é esse trabalho profundo de doação, conforme a Fabiana coloca, quão difícil o trabalhador e o dirigente que às vezes se vê sozinho nessa atividade, mas é porque, né, Fabiana, são os compromissos nossos, realmente, no rincão do Mato Grosso, de estarmos fiéis e não desistirmos da tarefa, porque nós temos sim, né, esse compromisso com a tarefa da unificação e da propagação da doutrina espírita e às vezes a gente desanima conforme a Shirley colocou, a gente fica meio esmorecido, mas a gente deve aprender a descansar, né, aprender a descansar, aprender a pedir auxílio para os irmãos para a rede de trabalhadores, para esse tanto de irmãos que nós temos aqui de coordenador de frente regional, vejo tantos aqui que eu conheço, a Shirley, a Delta da região Oeste e agora os tantos outros que nós já ampliamos essa rede e a gente aprender a pedir esse apoio como o pessoal do Canadá fez olha, nós estamos aqui com dificuldade, vocês não podem nos ajudar? Vamos ver, mas não desistir, né, porque é isso, a boa vontade é que move esse trabalho, não é técnica, não é fazer perfeito, porque nós não somos perfeitos, e nem é ter multidões nas casas espíritas, porque nós nem temos condições de receber multidões, mas aquele pouco de pessoas que nós recebemos que a gente possa realmente dedicar o nosso tempo, a nossa palavra, nessa energia, com amorosidade, né, ter tempo de um bom diálogo fraterno, de ouvir a pessoa, de dar, doar essa energia que a pessoa vê, então, e que faz muito bem pra nós. Então, meus amigos, que a gente possa aprender, então, a descansar e pedir apoio, e estamos aqui pra poder contribuir a nossas áreas da Federação Espírita, Temos vários colaboradores, pessoal, assim, todo mundo cheio de energia, e agora, com esse novo momento da internet, do trabalho virtual, isso se torna uma realidade, porque antes, por off, que era muito difícil que um trabalhador de Cuiabá fosse até, né, a divisa aí com o Pará, ou com o Goiás, ou com o Quasca Bolívia, de onde nós viemos, mas agora tá tão simples, é só a gente falar, olha, a gente precisa de um apoio de vocês, e aí a gente organiza, né, faz todo um plano estratégico aqui pra nos apoiar. Então, alegria mesmo a gente poder estar junto nessa atividade e poder estarmos nos fortalecendo, lembrando de doutor Bezerra de Menezes, que coloca, claro, que sozinhos a gente não vai muito longe, né, mas quando a gente tá junto, a gente se torna, então, esse, esse feixe de varas, esse pote que pode iluminar as consciências, e a nossa mesmo, porque nós estamos aqui em primeiro lugar por conta das nossas necessidades, né, e conforme a gente vai se curando, a gente vai se abastecendo, a gente vai desenvolvendo mais essas virtudes cristãs, e vai aprendendo a mais, então isso vai aos poucos acontecendo. Então, não é uma tarefa, não é um showtime, né, é um, na verdade, é essa tarefa que, como o Lacordaire falou, às vezes a gente fica nessa expectativa de querer muita gente, de querer muita coisa, mas é isso mesmo, nosso labor é esse, onde nós estamos, é acolher as almas que vêm também tão doloridas quanto as nossas, quando nós chegamos. Então, é uma alegria, né, esperamos que realmente, então, a federação com certeza está à disposição para poder auxiliá-los. Inclusive, aproveitando a minha fala, Lacordaire Luiz, pedindo um pouquinho mais de tempo, que a equipe do atendimento espiritual tem feito um trabalho extraordinário, a nossa Ieda, mas o Fred, o Nestor, que estão à frente desse trabalho, que tem conseguido, assim, belos frutos que é possível levar esse modelo para as regionais, né, de uma tentativa também de ampliar essa atividade para poder, então, também conosco mesmo, com os próprios trabalhadores, né, a gente poder atender os trabalhadores da Casa Espície que estão em momentos de desafio por conta da Covid, por conta de questões pessoais, mas um modelo, assim, de trabalho que tem se mostrado muito efetivo. Então, obrigada. Luísa, com você, nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, né, agora a nossa Luísa nos conduz. Ok, Lacordaire, nós que agradecemos aí o seu carinho de estar aí junto conosco e agradecemos carinhosamente a presença de todos. Sensibiliza, né, todas as vezes que nós ouvimos assim, como está o trabalho sensibiliza muito os nossos corações. Nós vimos aí a equipe de Cláudia falando do auxílio do Asamor Serrão, essa integração entre os centros espíritas, entre as feintes regionais, entre as casas, entre aqui a diretoria executiva e também diversas feintes regionais, as diversas casas espíritas, como a Valéria falou, nós estamos aqui para esse intercâmbio, né, então é com muita emoção e que nós damos, possamos assim, dar continuidade ao nosso trabalho, Lacordaire, na fala dele, citou muito o apóstolo Paulo, e eu recordo aí quando o Gesiel foi lançado lá perto de Joupe ali e que ele foi acolhido, até foi alguém, uns ladrões que o levou aos homens do caminho, que era uma extensão da casa do caminho e eles ficaram com dó porque pegou o dinheiro que ele tinha ali e logo ele foi e ele ficou surpreso porque ele foi acolhido com uma ternura tão grande, Efraim o acolheu e falou assim, de onde vens, irmão? Quem eram aqueles homens para estar tratando ele com tanta ternura naquele momento? Então, que nós possamos abrir os nossos corações, lembrar da ternura que tinham os primeiros cristãos e quantos exemplos que nós não tivemos de persistência, de continuidade no trabalho quando Lacordaire perguntou pelo primeiro centro espírita, eu lembro da Sociedade Espírita de Paris, quando eu li e ouvi o nosso Divaldo contando que quando Kardec morreu, ele faleceu, acho que com 63 ou 64 anos, Amélie Boudet, que era a esposa dele, estava ali no velório, o velório daquela época era um dia, dois, três, e ela lembrou do pedido dele, que ele tinha solicitado um mês antes, que se por acaso acontecesse alguma coisa com ele, que ela pudesse ir na inauguração de uma livraria, que era uma livraria espírita, na periferia, em determinado bairro de Paris, pois ela, com aquela dor naquele momento, com o choro, com a saudade, ela pediu licença e foi até a inauguração dessa livraria. Então, nós vimos que são exemplos, exemplos de persistência, de continuidade, desafios, dificuldades, todos tiveram. Então, agora é o convite para nós, que nós possamos ir superando os desafios que nos surgem, as dificuldades, que nos surgem ombreando, aí lado a lado, um a um, cada centro. Todos nós, como o Lacordaire falou, somos federação espírita. Então, que podemos, possamos fazer esse trabalho em unidade, em parceria e continuarmos aí florescendo, né? Onde nós fomos colocados. E para encerrar a nossa reunião, eu pergunto a Marilene se ela nos conduz na prece de encerramento. Sim, Luísa. Tá bom. E gratidão pela presença de todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma reflexão ainda, antes da prece de encerramento, ainda temos tempo. Ok, então vamos passar para a Marilene, para ela nos conduzir na prece. Jesus, nosso amigo, divino mestre, sentimos a sua presença nessa noite, de Senhor, nas palavras amorosas de nosso irmão Lacordaire, na condução tão maravilhosa que nos fez a cada um trabalhador da grande seara do Mestre, observarmos observarmos as nossas dificuldades, mas também a nossa boa vontade, a nossa perseverança no bem, no amor, estar estando um ao lado do outro, iremos juntos trabalhar, porque o convite ele nos fez há muito tempo, e agora é a hora do nosso plantio, é a hora que devemos trabalhar com vontade, com amor ao próximo, consolando, dando a esperança, instruindo, é esse o papel que cabe a cada casa espírita, como nós somos, a casa cabe a nós, que sejamos esses trabalhadores, os trabalhadores da última hora, mas que estamos desde o amanhecer prontos para o trabalho, só estávamos esperando um momento, e é chegado, que Jesus, esse divino amigo, sempre esteja do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, que cada irmão, hoje, sinta a amorosidade, do nosso divino amigo, e vamos juntos trabalhar a nossa gratidão por mais esse momento, que assim seja. obrigada a todos, obrigada Marilene, a nossa foto, quem vai tirar para nós? Mas todos tem que aparecer, quem está sem vídeo aí, vamos aparecer para sair na foto. isso, vamos lá então, você vai tirar para nós? Vou tirar, sorrindo então, quem quiser sorrir, é claro. Sorrindo, muito bem. O bom dessa forma de você murchar a barriga. é, vem para essa perfume. Gente, boa noite então. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo abençoe nossos bares, um grande abraço, muita paz. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até nos encontrámos um pouco mais destobrados. É com Deus. Sim, seja, fica com Deus também. Agora duas horas de palestra. Uma hora e 47 minutos. Né? Né?